Se ela não voltar, eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro remédio para me curar Nesse mal de amar Se ela não voltar, eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro remédio para me curar Nesse mal de amar Aqui estou, sentado nesse bar Com a cabeça quente e no peito um coração que está cansado de apanhar Pensando nela eu esqueço até meu nome Meus amigos falam que sou outro homem De copo em copo a saudade dela me consome Os dias se passam e eu tento esquecer Não tô nada bem, tá difícil viver Sou apaixonado e assunto não dá mais pra esconder Se ela não voltar, eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro remédio para me curar Nesse mal de amar Se ela não voltar, eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro remédio para me curar Nesse mal de amar Chama no sol em um vertinho Pensando nela eu esqueço até meu nome Meus amigos falam que sou outro homem De copo em copo a saudade dela me consome Os dias se passam e eu tento esquecer Não tô nada bem, tá difícil viver Sou apaixonado e assunto não dá mais pra esconder Se ela não voltar, eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro remédio para me curar Nesse mal de amar Se ela não voltar, eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro remédio para me curar Nesse mal de amar Se ela não voltar, eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro remédio para me curar Nesse mal de amar Se ela não voltar, eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro remédio para me curar Nesse mal de amar Eu sei que a cachaça nunca vai me enganar DF Estúdio gravando tudo ao vivo Chama meu parceiro Se ela não voltar, eu mudo de endereço e vou morar no bar Se ela não voltar, eu mudo de endereço e vou morar no bar Linda como a cor do mar Cor do mar Deseja Deus é a sereia do mar Me chama Que eu vou Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até No castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até No castelo de areia Na quebrada da maré Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Teu olhar Lindo como a cor do mar O do mar Deseja Deus é a sereia do mar Me chama Que eu vou Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até No castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até No castelo de areia Na quebrada da maré Oh yeah Digi-oh Oh yeah Digi-oh Lindo como a cor do mar O do mar Que eu vou Do que adianta eu ter um cavalo? Do que adianta eu ter um carrão? Do que adianta eu ter fazenda e gado? Se eu não tenho a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei com a saudade Até meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Se a moça da cidade voltar pro sertão E volte meu amor, volte minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada E volte meu amor, te amo demais Com aquilo sem mulher, chora e boi sem cavalo não cai E volte meu amor, volte minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada E volte meu amor, te amo demais Com aquilo sem mulher, chora e boi sem cavalo não cai Do que adianta eu ter um cavalo? Do que adianta eu ter um carrão? Do que adianta eu ter fazenda e gado? Se eu não tenho a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei com a saudade Até meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Se a moça da cidade voltar pro sertão E volte meu amor, volte minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada E volte meu amor, te amo demais Com aquilo sem mulher, chora e boi sem cavalo não cai E volte meu amor, volte minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada E volte meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e voe sem cavalo montar Mais um caminhão chegando do Maranhão Sábado o pau quebrou, hoje não é bota apegado Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Mexendo boi na brasa e carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo, dançando bem coladinho Faz engolindo cana e tira gosto com coicinho Barra na cidade é bom, praia, pagode, balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Barra na cidade é bom, praia, pagode, balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada E vaquejada é vaquejada E mais um caminhão chegando do Maranhão com o gado Sábado o pau quebrou, hoje não é bota apegado Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Mexendo boi na brasa e carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo, dançando bem coladinho Faz engolindo cana e tira gosto com coicinho Barra na cidade é bom, praia, pagode, balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Barra na cidade é bom, praia, pagode, balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Barra na cidade é bom, praia, pagode, balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Por serem se eu vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez A sua indiferença também já cansei Segue a sua vida, vai me deixa em paz Não me procure mais Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Melhor que eu Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez A sua indiferença também já cansei Segue a sua vida, vai me deixa em paz Não me procure mais Tomara que ele nunca faça o que você me fez A sua indiferença também já cansei Segue a sua vida, vai me deixa em paz Não me procure mais Vem com Roberto Santos pra se apaixonar Amanheceu E eu sozinho aqui numa saudade da morena Coração doeu Mandei mensagens, eu te amo, respondeu Que pena Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Eu lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa, não tinha casa, fazenda nem dinheiro Pedi pra seu pai pra casar com você Ele falou que não aceitava vaqueiro Vem amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro Vem amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Amanheceu E eu sozinho aqui numa saudade da morena Coração doeu Coração doeu Mandei mensagem, eu te amo, respondeu Que pena Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Eu lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda nem dinheiro Pedi pra seu pai pra casar com você Ele falou que não aceitava vaqueiro Vem amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Vem amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer E tá pra ma garrafa, e tá pra ma latinha E tá pra na pitula, e tá pra na gorotinha E tá pra ma garrafa, e tá pra ma latinha E tá pra na pitula, e tá pra na gorotinha Andam falando por aí que cachaça mata Mata só se for de alegria Se mata se já tinha morrido Porque eu bebo todo dia Etapa na garrafa, etapa na latinha Etapa na pitula, etapa na gorotinha Etapa na garrafa, etapa na latinha Etapa na pitula, etapa na gorotinha E mata não mãe, mata não mamãe E mata não mãe, mata não mamãe E mata não mãe, mata não mamãe E mata não mamãe Etapa na garrafa, etapa na latinha, etapa na pitula, etapa na gorotinha Etapa na garrafa, etapa na latinha, etapa na pitula, etapa na gorotinha Andam falando por aí que gachaça mata Mata só se for de alegria Se matasse já tinha morrido Porque eu bebo todo dia E tapa na garrafa, e tapa na latinha E tapa na pitula, e tapa na gorotinha E tapa na garrafa, e tapa na latinha E tapa na pitula, e tapa na gorotinha E mata não mãe, mata não mamãe E mata não mãe, mata não mamãe E mata não mãe, mata não mamãe E mata não mamãe, mata não mamãe Etapa na garrafa, etapa na latinha Etapa na garrafa, etapa na latinha Ontem saímos de novo E você emburrada, com a cara fechada Tinha um casal do lado, curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus, eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes que nunca serão felizes Tô com a sensação que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto, tem assunto, tá feliz, beijado e limpa E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, todo casal que eu vejo bebe junto, tem assunto, tá feliz, beijado e língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz, menos eu Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação, quem escolhi errado, quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, beijado e língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação, quem escolhi errado, quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, beijado e língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz, menos eu A ver Eu Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta o teu carinho Vivo sem vida Sem destino, sem destino Baby, baby, baby Sofro, sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Sofro Sofro, sonho e choro Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor Oh, 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 oh Sofro, sonho e choro Baby, 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 oh baby, te adoro Baby, 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 sem você eu morro Baby, 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 socorro Baby, 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 sem você eu morro Baby, 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 socorro Lá vindo, busco nas águas sagradas da pia Já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós, a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Dei beijinho nas crianças, coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra tomar o mer O leitinho das crianças e o molde da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé Só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra tomar o mer O leitinho das crianças e o molde da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé Só fé, só fé, só fé Lavei meu rosto nas águas sagradas da Pi Já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós, a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Dei beijinho nas crianças, coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra tomar o mé O leitinho das crianças e o molde da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra tomar o mé O leitinho das crianças e o molde da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra tomar o mé O leitinho das crianças e o molde da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé Só fé, só fé, só fé Posto de molas Organização Negão da Mecânica e Moisés Eu acho que eu levo o jeito pra te fazer Feliz então deixa e se embriaga no meu prazer Vem beijar minha boca Vou encher a cara com seus beijos claro Que é você, a dose do meu ponto fraco Tô bebendo o copo cheio E é sede que não passa Hoje eu vou beber meu gole de amor Eu vou encher a cara com seus beijos claro Que é você, a dose do meu ponto fraco Tô bebendo o copo cheio É sede que não passa Hoje eu vou beber meu gole de amor Eu acho que eu levo o copo cheio Eu acho que eu levo o jeito pra te fazer Feliz então deixa e se embriaga no meu prazer Vem beijar minha boca Eu vou beber meu gole de amor Assumo eu amo O gosto doce do teu sabor Mas não tá forte e traz tanta dependência Tô viciado em você Eu vou encher a cara com seus beijos claro Que é você, a dose do meu ponto fraco Tô bebendo o copo cheio É sede que não passa Hoje eu vou beber meu gole de amor Eu vou encher a cara com seus beijos claro Que é você, a dose do meu ponto fraco Tô bebendo o copo cheio É sede que não passa Hoje eu vou beber meu gole de amor Hoje eu vou beber meu gole de amor Amo meu parceiro Isaac É pra beber e se apaixonar Nunca diga que esqueceu um grande amor Apenas diga que consegue falar nele sem chorar Pois um verdadeiro amor é inesquecível Pra quem ama é impossível É impossível Quando vejo uma lágrima no olhar São lembranças de um passado que no peito ainda tem E quando a gente faz amor Com o pensamento em outro alguém Vivenciando uma mentira A vida já não tem sentido e acaba sem ninguém Pra que viver mergulhado em ilusão Sufocando o coração Vivendo de qualquer jeito Pra que fingir e dizer que acabou Se no fundo aquele amor Ainda mora no seu peito E quando a gente faz amor E quando a gente faz amor Com o pensamento em outro alguém Vivenciando uma mentira Vivenciando uma mentira A vida já não tem sentido e acaba sem ninguém Pra que viver mergulhado em ilusão Sufocando o coração Vivendo de qualquer jeito Pra que fingir e dizer que acabou Pra que fingir e dizer que acabou Se no fundo aquele amor Ainda mora no seu peito Pra que viver mergulhado em ilusão Sufocando o coração Vivendo de qualquer jeito Pra que fingir e dizer que acabou Se no fundo aquele amor Ainda mora no seu peito Marquinhos Motopeças Chama que é nós Tamo junto Pegar as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tem tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Tem dias Tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Cesar como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção À lua Em direção À lua Mas olha nós Às vezes tropeçamos Tem dias Que quase caímos Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos, sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Chama as bichinhas Vai rolar esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada Mais tarde tem moito de batejada Boi no chão Forró, mulher, cachaça e som de paredão Pode chamar que tem curtição Pegar o som com a mão Isso é festa de interior I got the summertime, summertime sadness Got the summertime, summertime sadness Chama as bichinhas Vai rolar esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada Mais tarde tem moito de batejada Boi no chão Forró, mulher, cachaça e som de paredão Pode chamar que tem curtição Pegar o som com a mão Isso é festa de interior Boi no chão Forró, mulher, cachaça e som de paredão Pode chamar que tem curtição Pegar o som com a mão Isso é festa de interior O que é o que é 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 que é. Música